Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo bem, graças a Deus pessoal. Estou aqui hoje fazendo vídeo novo, pessoal, ó, mostrando essas lindas carpas aí pra vocês, espero que vocês gostem, tá? Deixem nos comentários aí se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, tá bom, pessoal? Sou a Daniela, Daniela Souza Peixes e Variedades, tá? Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, os novos que estão chegando, muito obrigada, muita gratidão, tá? De coração aí, tá bom, pessoal? E vamos compartilhar esse vídeo, né, com seus parentes, com seus primos, com seus avós, com quem vocês puder pra estar nos ajudando, tá bom, pessoal? Então, esse aí é o vídeo de hoje, ó, trazendo essas lindas carpas aí, deixa no comentário qual carpas que vocês gostaram mais, tá bom? Nosso trabalho é com peixe ornamental, a gente tem umas rações, bombas, tá, pessoal? Temos tudo para ser o peixe ornamental aí, pessoal. Olha, só carpa top, pessoal, só aqui no canal, Daniela Souza Peixes e Variedades, se vocês acham esse tipo de carpa, hein? Sou aqui de Marília, São Paulo, tá bom, pessoal? Quem puder tá assistindo os anúncios, pessoal, meus vídeos são curtos, meus vídeos não são cumpridos, tô muito desanimada no YouTube, tá? Já tô com um ano e pouco no YouTube e não consigo receber no YouTube, porque as pessoas pulam muito os anúncios, pessoal. Então, por isso que eu falo, não pule os anúncios, pessoal, que é pro fortalecimento, crescimento do canal, né? Tá bom? Então, quem puder tá assistindo os anúncios, pelo menos um pouquinho os anúncios, pessoal, tá? Eu sei que tem propagandas que são grandes, eu sei, entendo, mas vamos assistir pelo menos um pouco pra tá ajudando, tá bom? Então, muito obrigada pra quem assistiu esse vídeo até aqui, tá bom? Segue nas redes sociais, que é o Facebook Daniela Peixes e Variedades, tá bom, pessoal? Instagram Daniela Souza Peixes e Variedades também. Quero mandar um super beijo, um abraço para o pessoal do Facebook, tá? Do Instagram também, um super abraço, um super beijo pra vocês, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. A gente trabalha aqui na Feira de Marília também, aqui na Avenida das Indústrias, pessoal, vamos lá. Vamos lá conhecer o nosso trabalho, se precisar de alguma coisa, rações, bombas, peixes, a gente tem. Temos tilapa pra venda, tá? Temos lambari pra venda também, temos planta aquática também, pessoal, tá bom? E super recomendo a vocês aí, ó, que gostam de peixes, né? Montar um aquário, um lago, é muito bom, pessoal. Calma o ambiente familiar de casa, é muito bom mesmo. A gente tem peixe beta também, temos uns, cada um mais lindo do que o outro, tá? Temos aquarinhos também, tá? Temos de tudo um pouquinho aí, pessoal. Então, eu espero que vocês gostaram do vídeo de hoje, tá? Um grande beijo, um grande abraço a todos. Vão na comunidade também, deixa a cartinha lá, que depois a gente estaremos restaurando a vocês, tá? Muito obrigada também quem está indo na comunidade, deixando sua cartinha, deixando o seu carinho lá, tá bom? Vai lá, que lá também sempre tem novidades, tá, pessoal? E vem ser membro aqui do canal Daniela Souza Peixes e Variedades, que você vai ter muita vantagem, tá bom? Se você for membro do meu canal, tá? Que é pro crescimento, fortalecimento do canal Daniela Souza Peixes e Variedades, tá bom? Logo, logo vem com uma nova live, que eu tô precisando fazer outra aí, tá bom, pessoal? Ou vamos ver se der certo, eu tava querendo fazer domingo, vamos ver se der tudo certo, se não é só no próximo, tá bom, pessoal? Tá? Quem puder tá participando da live, eu agradeço, tá bom, pessoal? Então, eu vou encerrar o vídeo, pro vídeo não ficar muito comprido, tá bom? E segue a gente nas redes sociais aí, tá bom, pessoal? Tá? Deixa aí o que vocês acharam dos nossos vídeos, do nosso trabalho, tá bom? E gratidão sempre, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser, com mais um vídeo aqui no canal Daniela Souza Peixes e Variedades. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, em qualquer horário que esse vídeo chegar, tá bom? Sinta-se abençoado do canal Daniela Souza Peixes e Variedades, tá bom, pessoal? Tchau, beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, obrigado, beijo, 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 tchau, tchau, tchau!